Fala, galerinha! Tudo bem? Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Mengão 11h30. Começando 11h40 e pontual, hein? Hoje 11h40, bonito no horário, ó! Certinho, tranquilo. Estamos ao vivo no canal Rubro News Futebol Clube, que é o canal do Júlio Miguel Neto, simultaneamente também no canal Visão Rubro Negra, canal da minha amiga, da minha irmã, da minha parceira Letícia Kelly, tem estreia do Flamengo na Taça Libertadores da América. E quando tem estreia de Taça Libertadores, o Flamengo atual tricampeão, atual campeão da competição, é obviamente o coração do torcedor do Flamengo, né? Bate mais forte. O Flamengo que nos últimos anos, desde 2019, para ser preciso, vem disputando a competição com muita força, né? Chegou três finais em quatro temporadas. A única final que o Flamengo não chegou, Letícia, foi justamente em 2020, quando a final foi no Brasil, no Rio de Janeiro, com a final sendo disputada no Maracanã. Esse ano, a final será no Brasil, no Rio de Janeiro, e com a final sendo disputada no Maracanã. Então a gente torce para que esse ano, a gente sabe que é muito difícil, são três finais em quatro anos e o Flamengo é atual campeão, vive um momento de reconstrução, um momento de mudança, de filosofia, de tática, de entendimento num todo. Mas o Flamengo está num grupo em que tem o Alcas do Equador, que é o seu primeiro adversário. Aliás, a última derrota do Flamengo na Taça Libertadores foi para um equatoriano, para a nossa pedra no nosso sapato, que foi para o Del Valle, né? Em 2020, quando o Flamengo foi goleado por 5x0. De lá para cá, o Flamengo não perdeu mais, né? Foi eliminado em 2020 para o Racing, que também está no grupo do Flamengo. É outro adversário do clube na fase de grupos. Racing, da Argentina, o Flamengo foi eliminado nas oitavas de finais, naquela edição, por dois empates e na disputa de pênaltis no Maracanã. Em 2021, o Flamengo foi vice-campeão, nós estivemos lá, eu e Letícia, na final, em Montevidéu, no Uruguai, ao ser derrotado na prorrogação para o Palmeiras, no tempo normal, 1x1, né? O Flamengo também não perdeu. E em 2022, o Flamengo foi campeão da Taça Libertadores de forma invicta. Ou seja, a última derrota do Flamengo em fase de grupos foi contra o equatoriano, na altitude, em 2020. Justamente, o Flamengo vai ter algo parecido, o equatoriano, na altitude, e fora de casa, numa estreia de Taça Libertadores. Dito tudo isso, o que isso tem a ver, o que isso pode acontecer? Absolutamente nada. Por aí! Letícia, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você está assistindo, em que momento você está nos assistindo, mas é muito importante a sua presença aqui, deixe o seu like, se inscreva nos canais, se inscreva na Rubro News, se inscreva também no Visão Rubro Negra, deixe o seu like. Letícia Kelly, minha parceira e minha irmã, já falei até com ela aqui no backstage hoje, vai me levar, aliás, ela já me leva nas costas, porque ela é 10 e faixa, né, amigo? Mas hoje ela vai ter que carregar o time, vai ter que ser o Arrascaeta lesionado para ter que chamar a responsabilidade, porque o parceiro, podemos dizer assim, o Júlio Miguel Neto hoje está chumbado, estou há dois dias, geralmente, recuperando uma virose muito forte, o pessoal está até perguntando, perdi bastante peso, estou meio abatido, mas vamos embora, é bom, é bom que eu perdi uns pezinhos, mas está legal. E aí, Lelê? Bom dia. Bom dia, Júlio, é, você está igual aí o Gabigol, né, tem vontade, mas está faltando correr correto, né? Então, acaba ficando um pouquinho cansado, a energia vai sendo desgastada, acontece, mas, galera, brincadeiras da parte, bom dia para vocês do chat, Jairo, Robson Pereira, Leandro, Hugo Drone, José Ornilo também, notificou nos dois, Hugo, nossa, que milagre, tá? Que assim permaneça. Ô, rapaz, é bom! É, é bom. Gervandro também chegando em distribuidora, né, bom dia para a galera toda que está aí conosco, Fernandinha Lobac, beijo para você, todo mundo que está aí nos dois canais, Rúguro News e Visão Rúguro Negra, sejam bem-vindos, né, bem-vindos, sinta-se à vontade para participar, abre duas abas, como o Júlio falou, se inscreva e deixe seu like também, Profeta, Elson, Luiz, Bruno Costa, enfim. Como o Júlio falou muito bem, ontem, inclusive, o River também perdeu para a altitude, né, 3x1 para o The Strongs, foi um jogo, assim, bem complicado para o River Plate, o The Strongs estava superior, principalmente por conta da bola correr mais, a gente sabe que a altitude é, sim, um fator importante, é um fator primordial, e, inclusive, hoje, no meu ponto de vista, é o maior adversário do Flamengo, com todo respeito ao Alcas, eu, inclusive, vou falar aqui, né, algumas coisas parecidas entre Flamengo e entre o Alcas, vou falar um pouquinho aqui o que esperar do nosso adversário, e, obviamente, né, Júlio, o que esperar do nosso time, não adianta eu falar do clube equatoriano, se não falar, obviamente, do clube de regatas do Flamengo. Então, assim, a gente vai começar o nosso debate, vai tratar sobre alguns assuntos, importante até a gente salientar, e a galera que nos acompanha, que a torcida do Flamengo está sempre acostumada a saber a escalação com antecedência, né, e agora o Vitor Pereira, ele tem agido de uma forma diferente, ele tem adotado essa cautela, mantendo mistérios aí, após cada partida, não revelando aí a lista de relacionados, muito menos para os jogadores, não deixando claro quem vai entrar em campo. A comissão técnica, inclusive, tanto no treino de segunda-feira no Rio de Janeiro, quanto no treino de ontem, em Quito, no Equador, não revelou para a equipe, durante o treino, as atividades, quem seriam os 11 jogadores que vão entrar para o confronto de hoje, 7 horas da noite, nessa quarta-feira. Por quê? Ele está tentando adotar essa estratégia para que o elenco todo esteja preparado, para que o elenco todo esteja ciente das coordenadas técnicas e táticas que ele está passando, e para que todos os jogadores estejam em condições para disputar a titularidade. Então, ele não está divulgando as escalações com antecedência. E aí, a gente está vendo duas equipes vindo aí de situações parecidas e diferentes, vamos colocar assim, parecidas, porque ambas as equipes estão procurando se encontrar aí na temporada, e nesse pré-jogo a gente vai ver, inclusive, algumas semelhanças táticas aí, algumas semelhanças também de organização. Obviamente, o Flamengo é superior na partida. O Flamengo vem de uma vitória na final 2x0 para o Fluminense, e o Alcas vem de um empate. Inclusive, não está bem colocado aí no campeonato equatoriano até esse momento. Então, também está tentando se encontrar na temporada, Júlio. É isso, Letícia. Ó, vou só lembrar aqui, hoje é quarta-feira, dia 5 de abril, a última live que a gente fez aqui do Mengão 11.6 foi sexta-feira passada, né? O Mengão 11.6 tem duas edições, quarta e sexta. Mais 11, 11.6. E o Julhão está o seguinte, o Julhão está mal, hein? Eu estou mal, hein? Eu estou mal. Flamengo e Fluminense, meu palpite foi cravado, amigo. 2x0. Eu já passei batido na Letícia, né? Está, está 10x4. Inclusive, se você estiver apostando aí na Bet, que eu acho que você está, assim como a galera, está ganhando uma nota, né? O pessoal da Bet Nacional está bem ocupado comigo, porque eu sou garoto propaganda deles, eu estou ganhando dinheiro deles de novo. Depois, Júlio, vai devagar, está acertando aí. E hoje tem de novo, hoje tem palpite. E eu vou falar um negócio, hein? Eu acho que esse jogo aí, se a Letícia não tirar vantagem, vai ficar um negócio chato ao longo da temporada, aquele negócio, né? Ah, como é que é que eles falam, Letícia? O que importa é como termina, é como termina, não como começa. Não importa como começa, e sim como termina. Mais ou menos, hein? Porque se começar muito na frente, vai ficar chato. Mas brincadeiras à parte, a gente acertou o placar, no caso eu acertei o placar da vitória do Flamengo contra o Fluminense, e é importante a gente dar uma pincelada sobre isso, porque domingo que vem já tem Fla-Flu de novo. Então o Flamengo joga contra o Alcãs, um jogo importantíssimo, estrela de Libertadores, fora de casa, na altitude, uma equipe como a Letícia já extratou muito bem aí, é uma equipe que não vive um bom momento no campeonato equatoriano, para quem não sabe, o Alcãs é do Equador, né? Que tem a equipe hoje que unificou os títulos na América do Sul, né? O Independiente Del Valle ganhou a Sul-Americana e é atual campeão da Recopa, vencendo o Flamengo em pleno Maracanã, depois de dois jogos, 1x0 para ambas as equipes, né? E nas penalidades, na prorrogação 0x0, a equipe do Del Valle levou esse título. E o Alcãs ganhou, a equipe do Del Valle, acho que o último jogo entre eles foi 4x5x0 o Alcãs aí, hein? É um negócio desse. Vou depois dar uma estudada legal. Mas, domingo tem Fla-Flu, e aí essa pergunta, Letícia, o time que jogou contra o Fluminense causou estranheza quando foi revelada a escalação. Então vai ser três notícias, três assuntos, com a mesma finalidade. Primeiro, Fla-Flu, não houve vazamento de escalação, e houve a estranheza, ou então a surpresa, quando saiu os 11 relacionados para que iniciariam a partida. E aí a pergunta que eu faço, domingo tem Fla-Flu de novo, hoje tem Flamengo e Alcas, possivelmente teremos uma equipe com algumas alterações e modificações em relação ao jogo que jogou contra o Fluminense sábado, perdão, domingo não, sábado, às 20h30min, para esse jogo contra o Alcas, às 19h, horário de Brasília, e possivelmente teremos uma outra equipe para enfrentar o Fluminense no domingo. O que o Vitor Pereira está pensando sobre isso? É a estreia da Libertadores com o olho na final, ou isso vai ser uma tônica, uma realidade? Uma grande possibilidade a partir de agora, se tratando pelo que entende, ou pelo menos o que imagina Vitor Pereira em relação ao Flamengo e a esse elenco. Lembrando que o Thiago Maia não viajou com a delegação, para você ver, o Flamengo nem divulgou os relacionados. Olha isso. O Flamengo nem... A pedido do Vitor Pereira. A pedido do Vitor Pereira. E para muitos, que tem torcedores, a gente respeita aqui, a gente não está acusando ninguém, a gente não está falando se é A ou B, mas inclusive teve jogador vetado, que para muita gente tem amizade com jornalista que vaza informação. Lembra que a gente acha que o Thiago Maia dá informação, o Hugo dá informação, o Zezinho das Covas dá informação. Bem, o Thiago Maia está vetado e não surgiu nenhum tipo de escalação. Nem ele mesmo, que ele foi vetado, foi vazado essa informação. Então, o que está mudando no Flamengo, Letícia? E o que esperar do Flamengo hoje? E, principalmente, o que espera o Vitor Pereira? Porque nós não teremos a mesma equipe que enfrentou a equipe do Fluminense. A possibilidade disso acontecer, ela é mínima. Você acha isso positivo, negativo? Ou o Flamengo tinha que ter uma cara, uma identidade? Ó, você fez várias perguntas... Em uma! Em uma! Se você for analisar, em uma! É. Então, assim, vamos para o Parts aqui, porque se eu for responder tudo de uma vez, eu vou falar 30 minutos aqui sozinha. É bom, é bom, é bom, mas vai falando. É, para o Julião que está se recuperando de saúde, ele não vai achar ruim, não. Mas, enfim, eu vou falar isso aqui. Queria que eu narrasse o jogo ainda. Queria que eu narrasse o jogo ainda. Não dá, não tem como. É, está tenso. Mas eu vou falando aqui, aí você pode ir me interrompendo sem problemas nenhum aí para dar a sua opinião, porque é uma linha de raciocínio muito longa, né? Para ser explicada aqui para a galera. Primeiramente, você falou aí sobre a questão do X9 e sobre a questão da escolha do Vitor Pereira e, mais uma vez, não divulgar listas relacionadas. Eu acho isso positivo. Vejo isso, sim, tanto com o apoio da diretoria, né? Até porque ele não iria... Por mais que ele tenha uma autonomia, entre aspas, de tomar uma decisão dessa sozinho, de falar assim, eu sou o técnico, quem é que tem que gerir a equipe? Sou eu, não é Marcos Braz e Bruno Espindel. Então, eu não quero divulgar listas relacionadas. Ele pode tomar essa decisão, mas não é o perfil que o Vitor Pereira, desde quando chegou no Flamengo, está adotando. O perfil que o Vitor Pereira está adotando é uma conversa franca com a diretoria, uma conversa aberta e tranquila com os jogadores. Ele está fazendo isso para manter uma boa gestão de grupo de maneira geral e para não criar aquela situação de rusga, aquela situação de instabilidade, aquele clima ruim internamente, principalmente depois de três decisões que o Flamengo ficou no caminho. Então, o que acontece? O Vitor Pereira está adotando essa estratégia, inclusive nos treinos do Flamengo, para deixar o elenco ciente do que ele quer dessa equipe que está buscando evolução. O que o Vitor Pereira quer? E ele respondeu isso na coletiva. Então, não é só uma análise aqui da Letícia do Visão Rubro Negra. É uma resposta que o próprio Vitor Pereira falou na última coletiva. Eu vou fazer mudanças no decorrer da partida, vou fazer equipes diferentes, jogo após jogo, primeiramente por conta da questão do calendário, ele está ciente disso, e segundo, porque ele não quer perder a intensidade da equipe. Uma das coisas que o Vitor Pereira está tentando implementar no Flamengo é justamente um time que tenha intensidade pelos lados, utilizando o Pedro como aquele pivô, utilizando o Pedro como aquele cara para tentar não só segurar a bola, mas para fazer o giro de corpo e acionar os alas aí na transição ofensiva. Então, assim, por conta desse quesito, o Vitor Pereira está ciente que utilizar o mesmo jogador em todas as circunstâncias, nessa sequência de jogos, ele vai perder a intensidade, e é uma coisa que ele não quer. Então, por isso, a gente vai ver, o torcedor pode dar a sua opinião aqui livremente, se concorda com isso e não concorda, mas não se surpreendam se a equipe do Flamengo for sendo modificada jogo após jogo. Só que a grande questão e o ponto de interrogação que eu tenho quanto a isso, eu não tenho muito ponto de interrogação, não. Eu quero ver o que o Vitor Pereira vai fazer no jogo de hoje, por exemplo. Mas eu tenho um ponto de interrogação. Quando ele fala que vai jogar de acordo com o adversário, a leitura que eu tenho, Júlio, até quero ouvir sua opinião também, primeiro, sobre isso, antes de eu continuar, a leitura que eu tenho é o seguinte, Vitor Pereira, ele está indo de acordo com o adversário, mas em mudanças de peças, não em mudanças táticas. A formação tática da equipe do Flamengo, defensiva e ofensiva, é a mesma. Mas ele tem mudado peças. Uma hora ele começa com o Cebolinha, daqui a pouco ele começa com a Rascaeta, depois ele tira o Rascaeta, bota o Matheus França, depois ele aciona ali o meio de campo com o Vidal, enfim, ele está mudando peças, mas não no esquema tático. Não sei se você está tendo essa mesma percepção. Sim, 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 sim. Pois é, e aí, diante disso, o que acontece? Então, assim, essa declaração dele, eu vou jogar de acordo com o adversário, não é que ele vai fazer mudanças, o adversário de hoje precisa de três zagueiros, o adversário de amanhã vai precisar de três defensores, o adversário do final de semana vai precisar de dois zagueiros e dois laterais, não é isso que está sendo na prática, desculpa, não estou vendo isso, eu estou vendo uma ideia muito firme do que ele quer implementar, que é a questão da parte tática, eu posso até falar para vocês aqui, por exemplo, o time do Flamengo tem defendido muito, no 5-2-3, às vezes ali no 5-3-2 também, o Arrascaeta, que no caso não vai estar presente, descia aqui no meio de campo, Pedro abrindo por um lado, Gabigol pelo outro, inclusive essa estratégia que o Vitor Pereira pedia para o Pedro e também para o Gabigol era em alguns momentos para descansar o próprio Arrascaeta, porque o Arrascaeta, dos três atacantes ali, podemos dizer, dos três caras de frente, era sim um jogador que mais estava comprometido fisicamente, então ele deixava o Arrascaeta mais central para não ficar se desgastando, se deslocando para a esquerda, outros momentos ele descia, o cara do meio de campo, algumas vezes ali era o Arrascaeta, outras vezes o Arrascaeta, outras vezes o Matheus França, para fechar a linha de três acima da linha de cinco homens, que é a primeira linha, e deixava somente os dois atacantes mais à frente, enfim, ele tem alternado, defendido dessa forma, com a bola, e outros momentos também, ele tem colocado aí no 5-4-1, deixando o Pedro mais adiantado e o Pedro mais à frente, essa variação está sendo muito clara e muito nítida nos trabalhos do Vitor Pereira, a linha de cinco ela é fixa, tanto no 5-2-3, no 5-3-2, no 5-4-1, a linha de cinco ela não sai, observem, a linha de cinco é fixa, que é a primeira linha defensiva do Flamengo, e aí, só que aí, por exemplo, jogar na altitude com essa linha de cinco não é um perigo? Não. Eu acho. Eu acho que você fica muito engessado, cara, você fica muito previsível, e aí, para você ter uma reposição, meio ataque, a transição, acho que a transição vai ser lenta, você vai ficar meio que engessado, eu não sei, é só um sentimento, eu acho que uma linha de cinco, você fica extremamente defensivo, e com as peças que você possivelmente terá, você não vai ficar tão rápido, eu acho que contra o Fluminense aqui, que não tem altitude, que não tem nada, isso ficou tão visível, e ficou tão previsível isso, eu acho que na altitude, você jogando contra o adversário, que está acostumado a jogar nesse tipo de situação, acho que uma linha de cinco você fica extremamente defensivo, mas ao mesmo tempo você fica extremamente também previsível, e com dificuldade de agredir o adversário, o futebol, você ser defensivo, não significa que você também abra a mão de ser ofensivo, eu acho que essa linha de cinco, o Flamengo vai estar abrindo mão de ser ofensivo, pelo menos isso na teoria, vamos ver quando for na prática, eu não colocaria essa linha de cinco contra o Alcas, sinceramente, é só a minha opinião, é porque assim, essa linha de cinco, para ela acionar, os nossos laterais, barra alas, vamos colocar assim, em alguns momentos, eles funcionam como isso, para eles funcionarem muito bem, que é uma coisa que o Vitor Pereira quer, que é o que os dois laterais apareçam na parte ofensiva, os nossos volantes precisam estar bem, sabe por que a gente está tendo dificuldade? Porque os nossos volantes estão péssimos, Thiago Maia não está bem, Gerson não está bem, Vidal, um jogo ou outro ele faz alguma coisa, mas está muito mal, errando passos, deixando a nossa defesa ali desprevenida, despreparada em alguns contra-ataques, então assim, não fica preso, como você acabou de citar, Júlio, justamente porque, pode complementar. Não, porque aqui, por exemplo, ele é visionário, não acha que fique engessado que os laterais vão em profundidade, tudo bem, mas o Varela não é esse lateral, o Flamengo não teve nenhuma jogada em profundidade com o Varela contra o Fluminense, zero, zero. Não, teve. Não, muito pouco, Letícia, contra o Fluminense, o Varela, qual foi a jogada em profundidade? Não, teve pouca, muito pouca, teve com o Ayrton Lucas, eu desafio você me lembrar uma jogada que o Varela foi ali de fundo e fez com qualidade. É justamente, o Varela faz muito pouco isso porque não é a característica dele, né? É o que eu falo, então, aí o problema é da diretoria, o problema é contratar um treinador que gosta de três zagueiros e não dá ele lateral agudo e quando tem um lateral que não é esse jogador todo, que é o Matheusinho, ele se lesiona, você não tem um jogador com outra característica, igual, lógico, o elego você tem que ter um lateral com uma característica ofensiva e outra defensiva, beleza, mas no esquema com três zagueiros, você tem que ter pelo menos um titular e um reserva com a mesma característica, o Flamengo não tem. Então, por exemplo, dizem, tá, que possivelmente o Ayrton Lucas deve ser preservado, se você colocar o Varela e o Felipe Luiz como ala com o esquema de três zagueiros, tá tudo errado, porque eles não são alas. Ayrton Lucas vai pro jogo, difícil, né? Eu também acho que o Ayrton Lucas deve ir, mas pensando numa final e pensando em preservar, eu acho que tem 15 dias aí, não tem que preservar não, tem que o Ayrton Lucas ter que ir pro jogo, né? O que eu acredito é que você tinha que ter jogadores com características titular e reserva parecidas. O Varela, hoje, é um lateral que não é ala, cara, ala agudo, ala que vai pra dentro, ele vai ter que ser esse jogador, mesmo não tendo a característica, né? Enfim, eu sinceramente acho que ele vai preservar alguns atletas, mesmo sendo mais treto de Libertadores em altitude. Eu não me surpreenderia dele começar com o Felipe Luiz e o Ayrton, por exemplo, no banco preservado pra jogar só 45 minutos. Sinceramente. Eu não faria isso, mas eu não me surpreenderia. Por que eu falei do Varela? Porque, assim, a gente não fica focado no Varela no ataque, até porque ele é um lateral mais defensivo, então não preciso estar repetindo isso aqui pra ninguém. Mas até dois amigos que já tinha que colocar... Verdade. Teve uma que o Matheus França tinha que ter tocado a bola pra ele e não tocou. Não, eu tô falando assim, ele apareceu, entendeu? Ele apareceu em alguns momentos, só que a jogada do Flamengo predominantemente estava no lado esquerdo, tanto que os gols vieram por lá. As duas jogadas do Flamengo veio pelo lado esquerdo com o Ayrton Lucas, mas o Varela estava fazendo a sua função. Por exemplo, o Del Dato aqui botou algo que eu também vi no jogo. Nos dois gols do Flamengo, o Varela estava próximo da pequena área, na outra dentro da pequena área. Eu também vi isso. Se a gente pega o recorte aí, né, do Bolsonaro e do Varela. O Pedro escora a bola, o Varela tá ali do lado dele, né? Tudo bem, mas não é a característica. Eu entendi o que ele quis dizer. Não, é porque assim, a gente não tá acostumada com essas mudanças do Vitor Pereira. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Agora, por exemplo, você falou que a linha de 5 talvez não faria sentido hoje. Sabe por que pra mim faria sentido? Não fez sentido contra o Fluminense. Eu concordo com você. Por isso que eu tô falando. A linha de 5 do Flamengo, ela tá sendo fixa. Então, quando o Vitor Pereira fala, Júlia e galera do chat, que tá fazendo mudanças de acordo com as partidas, eu, eu, Letícia Kelly, não tô vendo mudanças táticas. Eu tô vendo mudanças de peças, como eu acabei de citar. A linha de 5 contra o Fluminense, na minha opinião, também não fazia sentido. A gente perdeu mais um homem do meio de campo e não tinha criação. A linha de 5 contra o Alcas, na altitude, pra mim, vai fazer sentido. Por quê? Em termos de preparação física, ela envolve também a parte tática e envolve também a estratégia que o Vitor Pereira quer aplicar pra esse jogo. Como ele gosta muito de olhar as condições da partida, como o adversário pode se comportar, e eu imagino que ele já jogou Libertadores ano passado com o Corinthians. Eu não sei se ele já jogou na altitude, Júlia, contra o Corinthians. O Vitor Pereira pegou algum time na altitude. Jogou, jogou e perdeu, né? Pro Always Ready. Ah, foi. Foi mesmo. Jogou e perdeu. 4 mil e poucos metros, não foi isso? 1x0 é Always Ready, 1x0, eu acho, no Corinthians. Foi, é, foi. Fase de grupo, se eu não me engano, foi uma coisa assim mesmo. Eu não me recordava. Cara, assim, você fala uma linha de 5, tudo bem, se for uma linha de 5 com... Opa, se for uma linha de 5 com um volante, tudo bem. Não, assim, por que que eu tô falando Eu prefiro colocar o Igor Jesus do Q3 Zagueiros, por exemplo. Entendeu? Aí, beleza. Você pega o Igor Jesus ali numa linha de 5, revezando com quem possa sair com a bola, 3 zagueiros pra esse jogo eu não colocaria. É diferente você colocar uma linha de 5 e, obrigatoriamente, você ter 3 zagueiros. Você pode ter uma linha de 5 com 2 zagueiros. E o volante vindo pra buscar o jogo, o posicional dele ser um pouco diferente. Enfim, é só uma ideia. Não, e assim, se você tira um zagueiro e coloca o Filipe Luiz também faria sentido, porque o Alcas, que a gente pode, inclusive, falar sobre o Alcas daqui a pouco, ele dá muito espaço pro adversário. Então, assim, Filipe Luiz com espaço, como ele é um lateral muito construtor e inteligente, ele, com certeza, aproveitaria de uma forma, assim, com muita maestria, né? O cara é diferenciado, o Filipe Luiz é diferenciado. Uma pena, como eu já falei, ele ter 37 anos. O Filipe Luiz, se tivesse a idade do Gesso, meus amigos, a gente tava voando ali na construção pelo lado esquerdo, liberando o Ayrton Lucas no ataque com muita frequência. Mas a gente tá falando de um cara aí que pode estar na última temporada, provavelmente, pelo Flamengo, que não vai conseguir ter intensidade, muito menos fôlego os 90 minutos na partida. Mas por que eu falo que a linha de 5, ela faz sentido? Porque, pra mim, o jogo de hoje, na altitude, pra mim, a melhor estratégia que o Vitor Pereira pode implementar é tirar a velocidade. Não adianta ele querer que o Flamengo fique tocando rápido, correria o tempo todo, transição ofensiva. não acho que é esse estilo de jogo que deve prevalecer. Porque o time do Flamengo vai cansar. Com 30 minutos, 45 minutos, com o tempo, o Flamengo vai estar morto. Vai estar morto fisicamente. Então, a estratégia... A discussão é boa, hein? É. A discussão é ótima. Vamos lá. Mais três zagueiros. Uma linha de 5. Só pra complementar aqui, antes que eu perco o Alain. Só a última frase. Então, por isso que, pra mim, o Vitor Pereira tem que utilizar a estratégia de cadenciar pra não cansar. Ótimo. Com paciência, marcar e levar a vitória. Pronto. Pode falar. Tá, mas cadenciar você com uma linha de 5, você tá cadenciando e sendo defensivo. É exatamente o mesmo erro que você fez contra o Fluminense. O primeiro tempo do Flamengo... Mas é diferente. Não acho, Letícia. O primeiro tempo contra o Fluminense, o Flamengo tentou cadenciar o jogo. O Flamengo deu a bola pro Fluminense. O Flamengo abusou de ligação direta. O Flamengo abusou de chutão do Santos. De lançamento... Mas isso não é cadenciar. Vamos lá, vamos lá. Vou te explicar. O Flamengo abusou disso. O Flamengo não conseguiu cadenciar o jogo. O Flamengo foi inferior ao Fluminense. O Fluminense, ele foi superior ao Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu cadenciar o jogo e o Flamengo foi defensivo. O Flamengo foi dominado e o Flamengo não foi dominante. Já contra o Alcas, já contra o Alcas, se você fizer uma linha de cinco na altitude, você não vai conseguir cadenciar o jogo. E é jogo pra você cadenciar. Ou seja, tirar a velocidade. Se você vai tirar a velocidade, você não precisa ter alas. Você precisa ter laterais. E aí você tem o areal na qualidade dele como um lateral. O Felipe Luiz, se for preservar o Ayrton Lucas, na dele como lateral. E aí você pode ter um meio campo até um pouco mais pesado. Um meio campo até um pouco mais experiente. com o Gerson, Vidal, Everton Ribeiro. E aí se você for ter três zagueiros, você não vai ter um time rápido. Você vai ter um time pra ser cadenciado, como você falou. Só que se o Flamengo for com cinco defensores, como foi contra o Fluminense, na altitude, pra tentar cadenciar o jogo, e não for um time que agrida o adversário, o Flamengo vai ter dificuldade. O Flamengo vai ter dificuldade. Porque se ele for incluir ou inserir no primeiro tempo contra o Alcácer, o que ele pensou contra o Fluminense, ele corre o risco de sair derrotado. Porque ele, com certeza, ele deve levantar a mão pro céu e ele não foi derrotado contra o Fluminense. Eu iria de 4-4-2. Pô, Erivaldo, então você deve estar chegando na live agora, né, amigo? Porque eu justamente falei pra Letícia pra ela falar à vontade, porque eu não tô nem falando. É, Erivaldo, eu tô falando bastante, tá, amigo? Então, assim, é, eu quase não falo. Eu tô só dando a minha opinião. Eu acho que nesse jogo eu iria no 4-4-2. Justamente pra tentar concentrar o jogo no meio campo. Eu poderia ir, eu pelo menos iria com Igor Jesus, Vidal, Gerson, Everton Ribeiro, Cebola e Pedro. Esse seria o meu time. Pensando com a cabeça do Vitor Pereira, porque pra mim Gabi e Pedro tem que jogar. E aí o Cebola é um cara que tem um pouco mais de pancha em puxada de contra-ataque. E aí eu até iria com Ayrton Lucas. O meu time pra jogar contra o Alcas hoje, Letícia, meu time, meu time, eu iria com Santos, Varela, Fabrício, Léo e Ayrton. Igor Jesus, Vidal, Gerson e Everton Ribeiro. Everton, Cebolinha e Pedro. Esse seria o meu time. Porque eu seria no 4-4-2 e ia fechar o meio campo, tirar a velocidade e a altitude do Alcas, tentar botar a bola no chão e aí você teria defensivamente uma equipe um pouco mais pesada, mas também uma equipe que poderia agredir. Com três zagueiros, uma linha de cinco, eu acho que essa transição meio ataque você ia perder um pouquinho. É só a minha opinião. Então, por que eu falo que a linha de cinco faz sentido? A gente está tratando a linha de cinco e tem que lembrar que a linha de cinco eu estou falando defensivo. Quando eu falo cadenciar o jogo, cadenciar o jogo é com a bola, não é sem a bola. Então, para o Flamengo cadenciar o jogo, o que ele precisa se organizar? Um 3-4-2-1, um 3-4-1-2. Então, assim, é a linha de três fixa, fixa, com os dois laterais mais avançados, com o meio de campo aqui fechando nessa segunda linha de quatro e com o Everton Ribeiro que provavelmente eu acho que ele vai ser utilizado como meia de armação e com o atacante mais à frente. Então, assim, por que eu citei? Esse seria o meu esquema tático um 3-4-1-2. Essa seria a minha equipe para o jogo de hoje. Não tem como fugir da linha de três porque, infelizmente, já é uma ideia fixa do Vitor Pereira. Então, não tem como eu estar pensando aqui na perspectiva do que o Vitor Pereira poderia fazer um 4-4-2. Isso não vai acontecer na realidade por mais que a gente fizesse. Isso não vai acontecer. Ele está fazendo mudanças aí no esquema da partida e tem feito mudanças também em algumas peças. Então, a linha de cinco seria somente para a organização defensiva. Mas para cadenciar o jogo, o Flamengo com essa linha de cinco defensiva estando aí no 3-4-1-2 para mim faz todo sentido porque a gente teria o Ayrton Lucas pela esquerda que, inclusive, tem auxiliado muito com presença na saída de bola. observa a quantidade de vezes que os nossos zagueiros invertem bola procurando o Ayrton Lucas. Observem também a quantidade de vezes que Gesso e Thiago Maia se aproximam dos zagueiros na saída de bola e acionam o Ayrton Lucas e fazem aquela triangulação ali pelo lado esquerdo. É um lateral muito participativo. Quando o Flamengo atrai o adversário para um lado de campo, que, inclusive, é uma estratégia do Vitor Pereira, ele automaticamente quer dar espaço para o outro lado. inclusive o Varela teve espaço contra o Fluminense. Só que o Flamengo ficou muito concentrado ali e ainda bem que deu certo que o 2x0 foi construído pelo lado esquerdo. Ainda bem que deu certo. O Varela pelo lado direito teve espaço justamente porque a ideia do Vitor Pereira era atrair o Fluminense e os adversários de maneira geral para um lado de campo. Isso aconteceu. E o Ayrton Lucas nesse sentido de construção ele é mais participativo do que o Varela. Agora, se a gente tiver hoje, como você citou, esse também seria o meu meio de campo. Igor, Jesus e Vidal. Sem colocar aí Gerson, eu não colocaria Gerson, você colocou Gerson, né? Eu não colocaria Gerson, eu colocaria Igor, Jesus e Vidal com o Everton Ribeiro armando e o Vidal se aproximando. Com Igor, Jesus e Vidal tem a tendência do nosso meio de campo estar um pouco mais compactado, dando liberdade um pouco mais para o Ayrton Lucas e para o Varela. Aí a gente vai ter Ayrton Lucas, Varela, Pedro, Everton Ribeiro e Gabigol, Cebolinha, ali no ataque fazendo companhia para o Pedro. Então, aí o Flamengo conseguiria cadenciar o jogo, conseguiria pressionar em alguns momentos, porque eu também acho uma estratégia kamikaze o Flamengo ficar fazendo pressão alta. Acho que hoje é bloco médio, bloco médio, nem bloco baixo, nem bloco alto. Bloco médio. Segura aqui que o Alcas tem vários problemas de organização e para vocês terem noção, o técnico, que é o César Farias, ele é um técnico muito experiente, venezuelano, ele nem tem ainda uma equipe titular, porque os seis melhores jogadores do Alcas foi negociado na temporada passada. Então, assim, é como se fosse meio time. Meio time foi embora. Meio time foi embora. E detalhe, artilheiro, o melhor goleiro, a dupla de zague, então, assim, desmontou inteiro. E aí, o Alcas está cheio de problemas defensivos, cheio de problemas na marcação entre linhas e o Flamengo pode se aproveitar cadenciando o jogo com paciência, com a bola, obviamente, que é o que a gente sabe fazer, achar a vitória e achar os gols para sacramentar esses três pontos. Então, só para complementar o meu raciocínio. Só para a galera que saber, Júlio, quem são os atletas que saíram e que faz toda a diferença de acordo com o que vocês estão citando, o Ricardo Adé, o Richard Mina também, foram os dois zagueiros titulares que foram negociados, inclusive estão atualmente na LDU. O artilheiro da temporada passada, o Alcas, ganhou o primeiro título equatoriano da sua história, que foi na temporada passada, desbancando clubes tradicionais, Barcelona, que é a LDU, né? É, é o Melec, é a LDU, exatamente. Então, assim, desbancou essas equipes e o artilheiro... O próprio Del Valle, né? Que o Del Valle também é um time que não... O Del Valle, exato. É porque a final ali ficou decidida entre o Barcelona de Guayaquil e o Alcas, né? E o Alcas sacramentou seu primeiro lugar ali e foi campeão. O independente Del Valle nem estava disputando ali à frente, mas óbvio que é um time bem organizado e acabou de ser campeão da Recopa, inclusive, em cima da gente. E campeão sul-americano também em cima de São Paulo, né? É, isso. Na temporada passada. Agora, assim, o meu artilheiro, o Francisco, o Francisco foi artilheiro também, eles não têm presente, contrataram o Altera agora, né? Para tentar repor, contrataram o Michael também, ex Tolima, conhece muito o Flamengo, inclusive, contrataram recentemente, mas ainda não são jogadores que estão adaptados, que o estilo de jogo está encaixado. O Altera, eu acho que nem vai estrear pela condição física. Então, assim, ele tentou repor no mercado e com muitas mudanças ainda não tem uma base titular, não tem uma equipe pronta. Então, o Flamengo consegue hoje, Júlio, com a superioridade, mesmo com a altitude, cadenciar e buscar os três pontos, na minha opinião. Então, vamos lá. Eu nem ia responder isso aqui, até porque eu tenho amizade com o professor Pedro, não tenho nada contra ele, gosto dele, mas foram muitas mensagens falando sobre isso. Eu não vi o vídeo do professor, não vi, dizendo que ele falou mal de mim, do fio mal de mim, do Gabriel, mal de quem reclama do Vitor Pereira. E é bom você ver depois também, né? Porque a galera... Eu não vi, a galera gosta, mas foram muitas pessoas, diferente, inclusive. Então, assim, eu não posso dar uma opinião de algo que eu não vi. Eu conheço o professor, tenho amizade com ele, mas já não é a primeira vez que mandaram mensagem falando sobre isso. Julião estava na live do professor Pedro, ele falou mal de você, dizendo que você ataca muito o Vitor Pereira. ele vai continuar atacando se eu achar que tem que atacar. Não vai ser o professor Pedro, não vai ser a Letícia, não vai ser ninguém que vai mudar a minha filosofia e o meu jeito de entender o futebol. As pessoas respeitam, eu adoro a Letícia, às vezes a gente discorda de coisas aqui. Sabe o que isso significa? Nada. E com respeito, né? Significa que o gostoso é isso. Se todo mundo concordasse com tudo, não teria a menor graça. E a Letícia está justamente aqui para se ela tiver uma opinião diferente da minha e ela estiver certa, eu vou ser o primeiro a falar pô, Letícia, realmente, parabéns. E aqui ela não está para me convencer, ela está para dar o pneu dela e isso que é o fantástico. E sabe qual é o meu relacionamento com a Letícia? Fantástico. Eu trabalho com a Letícia há três, quatro, três anos e a Letícia é para mim uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço do ramo do YouTube e pessoalmente. Tenho o maior respeito. O pessoal está falando que ele não falou nada demais. Também acho que ele não falou nada demais. Se ele está falando que eu ataco muito o Vitor Pereira, para mim ele não mentiu. Para mim ele está falando algo que eu estou vendo que eu não concordo com coisas do Vitor Pereira. Se ele conseguir começar a implementar o seu trabalho e for bem-sucedido, parabéns. Só que o professor Pedro também defendia o Vitor Pereira. O professor... O professor vive bem... Ele falou que ele não citou nomes. É porque ele não gosta do Vitor Pereira. Ele não cita nomes. Mas a gente sabe. É para quem não... Assim, eu respeito ele. Se ele gosta do trabalho do Vitor Pereira, eu discordo dele. Mas respeito. Mas ele também gostava do trabalho do Vitor Pereira. Ele também gostava do trabalho do Domi. É sempre assim. Ele gosta do trabalho. O trabalho, quando ele começa, ele defende com o exidente. Aí depois, quando muda e as coisas melhoram, ele continua. Eu, inclusive, vi um vídeo dele que eu achei ele até meio destemperado. Não é muito a dele. O cara fez um superchat falando que ele é passador de pano e ele mandou o cara passar o pano em tudo e em qualquer lugar. É muito mais de estilo Julhão do que o professor Pedro. Talvez o Julhão falaria isso que ele falou. Meio estilo do Julhão, não meio estilo do professor Pedro. Mas não tem nada para falar. Se ele citou o meu nome, eu não vi. Se ele não citou, muitas pessoas não concordam com o trabalho do Vitor Pereira, inicialmente. E assim, eu posso citar vários. Enfim, o Fernando Gil não gosta. Eu e algumas coisas eu não gosto. O Deco, ele defendia o Vitor Pereira até a página 2. E aqui você tem que ser justo. O Vitor Pereira é um bom treinador. Só que o trabalho dele no Flamengo não é tão bom. Começa a melhorar agora. Porque também, se não melhorar, meu amigo, do jeito que estava, não dava. Eu acho que ele não se ajuda em alguns momentos. Ele se sabota em alguns momentos. Mas eu não vi a live do professor. Eu não posso citar, eu não posso tecer opiniões. Tenho respeito por ele pessoal. Agora, profissional, eu também não concordo com muita coisa que ele diz. Muita coisa com o que ele faz. Muita coisa com o que ele fala. Mas eu respeito. É por isso que cada um tem o seu canal e tem de ver a sua opinião. Exato, exato. Então, ele respeitava e adorava o Paulo Souza. Para mim, o Paulo Souza é o pior treinador da história do Flamengo. Isso não faz ele saber mais de futebol do que eu ou do que a Letícia ou ele ser um cara mais inteligente do que todo mundo. Ele é um cara muito inteligente. Profissionalmente, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Agora, em relação ao futebol, eu me permito achar que eu sou melhor do que ele ou pior do que ele dentro da minha opinião. Eu guardo para mim. Eu guardo para mim. Agora... É por isso que eu falo assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É. Respeito do mundo que está no chat. Mas, por exemplo, se a galera... Mais um, mais um mandando mensagem. Eu não vi. Sinceramente, eu não vi. Eu estava doente. Aliás, estou doente. A Letícia até sabe. Eu estou fazendo a live aqui a respeito a vocês, ao pessoal do público da Letícia, que eu estou muito ferrado. Muito mal. E se ele falou meu nome, se ele citou meu nome de um tom pejorativo, para mim, até é uma surpresa, porque... Eu não... Não é muita do professor. Né? É por isso que eu falei. É por isso que eu falei para você, amigo. Primeiro, olha lá. Eu não vou formar opinião sem ver nada. Tem gente que gosta, entendeu? De tumultuar, de criar animizade, infelizmente. Então, eu sempre sou da pessoa assim. Você tem que ver primeiro, né? Antes de expor uma opinião para não dar problemas, né? Cara, mas o que é passar pano? Passar pano é defender o Vitor Pereira, mas qual é o errado nisso? Eu estou até defendendo o próprio professor. O que é passar pano? Se ele gosta do trabalho do Vitor Pereira e tem um canal dele, ele vai defender a filosofia do cara. E o que está errado nisso? Não tem nada errado. Está tudo certo. as pessoas têm o direito de achar bom ou ruim, né? Você só vai se alimentar do que você se espelha, ou então do que você acha que é o correto. Isso aí foi criado por alguns jornalistas, né? Mas isso aí é uma viagem muito grande, cara. Eu, particularmente, odeio esse tipo de frase. Passar pano, mimimi. Tem gente que gosta Você não pode expor sua opinião, você tem que ir com a manada, né? Se você critica, você é mimimi. Se você elogia, você passa pano. Eu acho que no jornalismo e na sua opinião, por incrível que pareça, o simples é difícil. Porque o simples é você analisar o momento. O momento do Vitor Pereira, ele é menos pior do que alguns meses atrás. Só que ele continua pressionado porque ele pegou um Flamengo vitorioso, perdeu alguns títulos, mas o pessoal esquece que o grande culpado é essa diretoria. Só que, por exemplo, o professor Pedro, ele tem dificuldade de criticar a diretoria. Eu já falei isso pra ele. E muitas vezes o maior culpado disso é a diretoria. E isso explode no treinador. Então, assim, se é uma pessoa que ele gosta de dar tempo pra poder analisar, pô, deram tempo pro Paulo Souza, defenderam o Paulo Souza. Enfim, e eu acho difícil o professor ter citado o meu nome, porque ele é um cara inteligentíssimo. Jamais citaria o meu nome. Se ele citou, tá tudo certo. É a opinião dele. Eu respeito. E vamos focar no Flamengo, né? É. Aí, tá vendo? Alguns já estão falando, Júlio, eu vi o professor e não falou nada demais. Ele falou só que ele é contra o pessoal que critica o Vitor Pereira. E tá tudo certo. E eu respeito. Eu sou contra quem defende com exidente. Eu sou Flamengo, amigo. Eu não tenho treinador de estimação. Eu não tenho jogador de estimação. não tenho. Não tenho. Ó, ele falou, mas não citou o nome. Isso eu acho bem provável. Né? Então, assim, eu vou evitar treta. Eu gosto do professor de graça. Gosto da família dele. Né? Agora, ele tem o direito de discordar de mim, pô. Não é justo. Eu vou continuar gostando dele. Ele pode falar, pô, Júlio, tu tá maluco de criticar o Vitor Pereira. O Vitor Pereira é bom. Eu vou falar, pô, professor, tu tá doido. Defender um cara desse. Tá tudo certo. E vida que segue. Eu só acho que a intolerância, pô, se você é a favor do cara, e o cara, e o, assim, a maioria, Letícia, se você é a favor da demissão do Vitor Pereira, e aí vai ter uns que é contra, você não serve. Aí, se você é a favor da manutenção do Vitor Pereira, e a maioria é a favor da demissão, você é maluco. Quer dizer, você nunca vai estar agradando todo mundo. Isso tem que acabar, pô. Isso tem que acabar. Na minha opinião, o Vitor Pereira faz um trabalho médio no Flamengo. Poderia ser muito melhor. E a gente espera que ele consiga fazer um trabalho melhor, porque eu sou Flamengo. Eu vou torcer pro Flamengo ser vitorioso. E quem é o técnico Flamengo? É o Vitor Pereira. E aí tá tudo certo. E é isso. E assim, é isso que eu tô falando, né? Tamo junto, Gabi. E assim, falando sobre o Vitor Pereira, que é o que realmente importa falar sobre o Flamengo, falando sobre o Vitor Pereira, tem uma diferença muito grande, né? Do Flamengo, por exemplo, de 2022, pro Flamengo de agora, com o trabalho do novo treinador português. Por exemplo, a saída de bola hoje é totalmente diferente. O Flamengo tem uma saída com três zagueiros e dois volantes, com os alas se aproximando pra fazer essas triangulações, como eu acabei de citar o Ayrton Lucas. Antes, na temporada passada, não muito distante, alguns meses atrás, a saída de bola era com os volantes, com a aproximação dos meias. Hoje, a aproximação é dos alas. Então, assim, é uma ocupação diferente dos espaços do que a gente viu do Flamengo nos outros momentos. Outra situação também que o Vitor Pereira tem utilizado muito é deixar o Pedro literalmente como pivô. E, inclusive, o Pedro é uma das armas que o treinador mais tem utilizado. E o Pedro, inclusive, se encaixa demais no estilo de jogo do Vitor Pereira. é um jogador que mais tem conseguido entender e tem colocado em prática, além do Ayrton Lucas, claro, que a gente está sempre elogiando também a sua baita temporada, o melhor jogador do Flamengo até aqui. Mas o Pedro, ele tem todas as características que o Vitor Pereira precisa pra ultrapassagem de ala. Não adianta o Vitor Pereira ter um atacante que fica correndo no meio de campo igual um louco que pode atrapalhar nessa ocupação de espaço que ele está tentando fazer pelas extremidades. Já o Pedro não atrapalha, porque o Pedro está fazendo a função que ele precisa ser feito pra dar essa liberdade, pra dar esse espaço nos lados que ele quer ir tanto com os alas quanto também com os meios campistas ali se aproximando. Outra coisa também de diferente, Vitor Pereira, ele gosta demais dessa atração da marcação de um lado pra inverter a jogada pro outro. Isso tem acontecido inclusive com uma certa frequência nos jogos do Flamengo. É uma ideia que está em progresso, nitidamente, está muito longe de ser executada na minha análise porque o time tem pressionado alto em alguns momentos, mas está faltando esse encaixe do meio de campo, o time ainda está muito distante, está dando espaço entre linhas para o adversário, além de estar se desgastando bem mais do que realmente deveria ser feito e fora que ele está dando campo ao adversário em alguns momentos por essa falta de encaixe. Mas está nítido que o Vitor Pereira quer isso. A aproximação, por um lado, puxa a atenção do adversário, a marcação do adversário inverte a jogada para o outro lado onde o ala, o lateral ou o meia vai estar com total liberdade para construir para sair jogando. Essa é uma outra mudança que eu tenho observado também do Vitor Pereira que também, como eu acabei de citar, Júlio, está num processo de progresso. A ideia ainda não está executada, por isso que a gente ainda tem visto muita desorganização. É isso, é isso. Julião, estou com a LL, a linha de cinco faz todo sentido na altitude para ter o controle de bola em vez de correria para diminuir o desgaste. Obrigado. O Gavião Boêmio, narrador, detetive particular. Caraca, Gavião Boêmio. Estamos juntos. Grande parceiro, meu padrinho Vinícius Branco, melhor resenha. Abraço, Letícia e Júlio. Um abraço, grande Vinícius Branco. Estamos juntos, diretor. Letícia, você está querendo que o Flamengo faça o que ainda não fez. O esquema do técnico não privilegia posse de bola. Se o Flamengo pegar o gol, não vai conseguir reverter. Esse é meu medo. Esse é meu medo. Porque o Flamengo saiu no primeiro tempo sem tomar gol do Fluminense por um acaso. Se o Flamengo, com esse esquema tático, sai atrás, o Flamengo fica desmontado taticamente. Esse é o meu medo. O Flamengo não pode ficar refém de um único momento tático. E parece o Vitor Pereira, a gente falava muito do Dorival, que aquele 4-4-2 dele no final estava desgastado, já estava manjado, mas era vencedor. Era um 4-4-2 que era gostoso de ver jogar. Era um 4-4-2 que no início dava gosto. O Flamengo conseguia bons resultados. Eu vejo o Flamengo meio engessado com o Vitor Pereira sem dar espetáculo e sem nuances. Porque a gente dizia que precisava de um técnico com nuances e variações táticas. E o Flamengo não tem variação tática. O Flamengo com o Vitor Pereira ele é engessado e ele não apresenta um bom futebol. Principalmente quando sai atrás do placar. Esse é o meu medo, Letícia. Eu acho que esse chat do Rodrigo aí conseguiu traduzir bem o meu sentimento de ter medo do Flamengo sair derrotado no primeiro tempo, por exemplo. Ou sair atrás do placar. Não conseguir agredir o adversário. Não ter nuances táticas, entendeu? Não sei a tua opinião sobre isso. Não, então é por isso que eu tô falando. Teve momentos aqui que eu expliquei um pouco do que o Vitor Pereira tá tentando fazer. Isso não é defender o Vitor Pereira. Isso é uma análise e uma opinião. Só pra deixar muito claro. Porque assim, não é porque eu tô explicando uma coisa que eu amo o Vitor Pereira incondicionalmente. O que ele fizer eu vou estar aqui abraçando. Não é isso. Quantas vezes já critiquei e inclusive critico a questão de três zagueiros. Júlio tá aqui de prova. Eu sou uma das pessoas que não gosta de três zagueiros. Eu gosto de três defensores. Eu gosto de um lateral como o Felipe Luiz entrou no segundo tempo. Eu gosto de um volante. Mas assim, três zagueiros de origem eu também não gosto. Mas eu tenho que pensar, eu tenho que analisar o que o Vitor Pereira tá fazendo. O que não dá certo como eu acabei de citar. Falta aproximação, falta encaixe, falta compactação. Tem muito chutão também em alguns momentos. Enfim, eu tô citando várias coisas aqui e eu acho que a galera tá conseguindo me entender. mas tem outros momentos também que o nosso meio de campo acaba comprometendo muito. O Thiago Maia e o Gerson não jogando bem acaba comprometendo demais toda a ideia que ele tá tentando implementar na saída de bola e na construção ofensiva. Porque Gerson e o Thiago Maia não tá conseguindo fazer nenhum papel. Nenhum setor. Nem bem ofensivamente nem bem defensivamente. Ele tá comprometendo os dois lados. Então, quando dois jogadores comprometem um sistema, automaticamente a equipe inteira vai ser comprometida coletivamente. Então, só pra explicar isso pra galera, pra não ficar confuso, existe uma diferença muito grande entre a minha opinião e a explicação. Eu tô aqui explicando pra vocês. A minha opinião é não gosto de três zagueiros, também acho o futebol em alguns momentos arriscado. Fui contra, inclusive, essa ideia de uma linha de cinco contra o Fluminense, mas acho que essa linha de cinco na altitude faz sentido. Já expliquei isso aqui pra vocês, expliquei pro Júlio meu ponto de vista, ele pensa diferente, explicou o ponto de vista dele diferente aqui também. Enfim, agora, sobre o que o nosso amigo tava falando, você lembra do chat aí? Júlio, por favor. Não sei se você tem salvo, é que saiu daqui da tela. Tá no mudo o seu microfone, tá no mudo. Mas falando sobre o quê? Não, eu tirei do favorito. Não, foi sobre a situação aí do Vitor Pereira, né, do desgaste. Mas, enfim, variação tática, concluindo aqui, porque eu não vou lembrar agora o comentário todo, variação tática, eu acabei de falar, Vitor Pereira, ele tem colocado 523, 532, o 541. Essas são as questões táticas que ele mais tem utilizado. Não tá tendo grandes variações, tanto que eu acabei de fazer uma pergunta pra vocês do chat no seguinte, quando o Vitor Pereira fala numa coletiva, vou jogar de acordo com o adversário, de acordo com as circunstâncias. Isso eu tô entendendo o quê? Ele tá mudando peças, não tá mudando esquema. Eu não acabei de citar isso pra vocês aqui, então, assim, eu não sei por que a galera não tá me entendendo, eu tô tentando ser o mais claro possível, eu acabei de citar, ele não está fazendo mudanças táticas drásticas, assim, ah, de um jogo pra outro, tá fazendo o outro esquema. Não é isso. Ele tá mudando peças, então ele não tá jogando necessariamente contra o adversário. A linha de 5 é a mesma. Ela é fixa. Tem momentos que vai dar certo e é coerente, tem momentos que não, no meu ponto de vista, né? O Livim tá falando, Júlio e a galera do chat, como eu disse assim, eu posso ter entendido errado, mas jamais vou botar uma pessoa contra a outra, peço desculpa publicamente, eu vou ser ajudando. Não, cara, tá tranquilo, tá de boa, tá de boa, mas é justo o professor, na verdade, eu discordo de muita coisa com o professor, e é minha, mas tá tudo certo, a gente continua sendo amigo. Essa de não, por que eu não posso criticar o Vitor Pereira? Ah, não pode criticar o Vitor Pereira porque a gente prejudica o trabalho. Pô, meu irmão, tudo bem. Fico até lisonjeado porque se a minha voz, a minha opinião, ela possa vir a interferir alguma coisa, significa então que a torcida do Flamengo tem voz. Desculpa, não é a minha opinião que vai interferir o trabalho do Vitor Pereira, se ele é bom, se ele é ruim, se ele vai substituir e se ele vai colocar um jogador A, B ou C. Ah, esses caras atrapalham o trabalho do Vitor Pereira, não atrapalha em nada. Esse aqui é o meu canal, é um mero canal, um simples canal que a gente opina. Só que se eu achar que o Vitor Pereira merece elogios, inclusive eu elogiei a substituição quando ele bota o Felipe Luiz como zagueiro e quando o Flamengo tem um jogador a mais, o Ayrton Lucas, ele é muito mais um atacante pelo lado esquerdo do que um lado esquerdo e o Felipe vira lateral, eu elogiei muito essa substituição, eu critiquei o primeiro tempo. Acho que você tem que ser justo, já falei que o difícil é você ser simples. É você analisar e criticar quando tem que criticar e elogiar e dar parabéns quando tem que dar parabéns. Acho que isso é muito mais bonito e por isso que eu digo que eu não tenho um treinador de estimação, eu não tenho um jogador de estimação, eu sou Flamengo e dentro da minha opinião, dentro da minha visão, eu vou elogiar quando tiver que elogiar e criticar quando tem que criticar. É por aí. Mas está tudo certo, irmão, tudo de boa. Boa tarde, bancada. Vocês acham que desse terceiro zagueiro ser o Felipe Luiz pela sua qualidade e dando mais liberdade ao Ayrton Lucas? Mas o Bruno Henrique está voltando para reforçar a recomposição. Tem essa, o Bruno Henrique está voltando, né, Lili? Concordo. É, o Bruno Henrique está próximo, né? A galera está inclusive empolgada achando que o Bruno Henrique vai ser titular agora, né? Contra o Fluminense. Ele não vai ser titular não, tá, gente? Se ele entrar, vai ser aí no decorrer do segundo tempo para pegar um pouquinho de ritmo de jogo, mas depende muito como vai estar a partida. Não acho nem que a comissão técnica nem que o Departamento Médico vai colocar o Vitor Pereira, vai colocar o Bruno Henrique arriscando, assim, um atleta de qualquer forma. Vai ser uma entrada com processos, né, Júlio? Até ele ter ritmo suficiente para, com a qualidade dele, buscar uma vaga no time titular. É isso. Boa tarde, Vitor Pereira apaixonado pelo Jô do Corinthians. Agora ele está apaixonado pelo Pedrão. Será que ele é ele é Pabllo Vittar? Lelê Frangia, saudação de Brunelli. Não, ele realmente gostava bastante de um centro-avante. É porque o esquema de jogo dele precisa de um centro-avante capacitado. Por isso que eu estou citando para vocês, que o Pedro faz total sentido. Boa tarde, sinto falta desse Gerson quebrando linhas e que pisava na área adversária. Acho que isso aí está faltando muito também, realmente. E aí, Lelê? Vai falar um pouco sobre isso. Acho que o Gerson é um jogador que tem qualidade para isso, tem características para isso e realmente está faltando um pouco na aproximação dos volantes nos meios ou então nos jogadores mais agudos do Flamengo, né? É, Gerson e Thiago Maia estão batendo cabeça de uma forma assim gritante e horrorosa no meio de campo. Eu não consigo entender, por exemplo, quem hoje é o primeiro volante e quem é o segundo. Porque por mais que em alguns momentos ele fique em um lado do outro, o Thiago Maia aparece muito lá à frente e o Gerson aqui na marcação. Outra hora, está o Gerson e o Thiago Maia lá na frente, o time sem proteção nenhuma. Daqui a pouco, está o Gerson super adiantado, pisando na pequena área com o Thiago Maia com quilômetros de distância. Resumindo, não está tendo uma aproximação, não tem uma compactação, fora que a ocupação de setor, o Thiago Maia e o Gerson estão fazendo muito mal. Então, para mim, eles estão batendo muita cabeça. Posso estar errada, Júlio, mas assim, agora é uma opinião minha. O Gerson, ele não vai, ele não vai conseguir desempenhar um bom futebol de segundo volante. Eu posso estar muito errada. Ele desempenhou esse futebol, inclusive, em 2019 com o Jorge Jesus, mas a situação era totalmente diferente, o parâmetro era totalmente diferente. Eu vejo assim, que pode ser com o Vidal, pode ser com o Thiago Maia, essa posição de segundo volante que o Gerson precisa executar, que ele inclusive está executando muito mal, não está certo para ele. Ele precisa estar mais adiantado. Eu, se fosse para utilizar, colocaria ele mais adiantado na função que ele fazia, sim, no Olimpíde, no Olimpíde de Marseille, que era esse meia mais pelo lado esquerdo, do que como segundo volante, porque o Gerson não volta para marcar. Observem o Gerson quando o adversário quebra a nossa linha do meio de campo. A gente toma um sufoco muito grande quando o adversário passa da linha do meio de campo. Observem como o Flamengo dá espaço, não consegue pressionar, não consegue tirar a zona de conforto, e aí o Gerson está caminhando, ou o Gerson está parado andando naquele migué, aquela corridinha, e olha que assim, eu gosto do Gerson, mas eu não sei se é preguiça, se é má vontade de alcança, se é um cansaço, se é porque ele não está afim mesmo de correr, se é porque ele não vai correr não é característica dele, a não ser que... Disseram que fisicamente ele melhorou, né? Disseram que fisicamente ele está melhor, né? Mas assim, sim, sim, eu vi também uma decoração dessa aí, mas assim, ele está muito mal. Gerson começou a temporada muito mal. Isso serve, inclusive, o início mal do Gerson, isso serve, inclusive, para deixar claro para todo torcedor rubro-negro que independente do jogador que fez história, que conquistou o título, se ele volta, se ele for vendido e volta para o Flamengo, a mérito para ser tem que crescer. O cara pode ser acima da média, ele tem que mostrar com os treinos, com a vaga no dia a dia para tentar conseguir uma titularidade, não achar que ah, fulano chegou, ele tem que ser titular de qualquer jeito porque ele é superior a quem já estava jogando, por exemplo. Eu acho que isso aí é para deixar claro que é um processo e de fato o Gerson está muito mal. Por isso que eu estou falando, hoje eu tiraria o Gerson, viria de Igor Jesus e de Vidal, que também não está bem, mas na altitude acho que o Vidal ele tem um pouquinho mais aí, até como foi na última altitude, ele tem um pouco mais de pegada e com o Igor Jesus de primeiro volante acho que funcionaria mais. Gerson não é volante desde quando foi para o Olimpique. O Franklin Bruno aí dando a opinião dele. O Paulinho, a diferença entre Paulo Souza e Vitor Pereira é que o Vitor Pereira tem mais jogadores à disposição do que o Paulo Souza, mas o futebol mesmo fraco demais. O pessoal fazendo um comparativo Paulo Souza e Vitor Pereira Júlio e Lelê não vejo vocês como passadores de pano e contra qualquer técnico ou jogador e sim pessoas realistas. Continue assim pois é a única live que eu tenho paciência de assistir. Valeu, Garagem Alto Clínio. Estamos juntos. Obrigado pela moral. É, cara, acho que é o seguinte, o treinador faz um trabalho ruim, isso aí não pode inibir eu e a Letícia de criticar quando tiver que criticar. E se ele, por exemplo, jogar contra o Alcas e o Flamengo arrebentar, vou dar parabéns. Olha, pô, o Vitor Pereira realmente está achando, está colocando, está dando mão nesse Flamengo aí, está dando jeito. Isso é tão simples, gente. Isso é tão tranquilo. Isso aí não... Isso aí não... Perdão. Isso aí não vai denigrir mais de ninguém. Isso não é ruim para ninguém, não. Enfim. Não consigo imaginar o Gabigol no banco, amigos. Privilegiar um esquema tático, mesmo que isso prejudique o principal jogador do time, demonstre a limitação do Vitor Pereira. E aí, Letícia? Gabigol no banco, depende. Depende de verdade. Porque, assim, Gabigol, ele é um ótimo jogador, mas ele não está vendo a temporada. E, obviamente, o seu posicionamento está interferindo muito no seu desempenho do futebol. O Gabigol está vendo o Gerson fazer o que ele fazia em algum... O Gerson, não. O Gabigol está vendo o Pedro fazer o que ele fazia em alguns momentos, pisar na pequena área e colocar a bola dentro da rede. É o que o Pedro mais faz, né? Ele, inclusive, recebe alguns passos e assistências por conta disso. se o Gabigol, ele está muito distante. O Gabigol, ele está sendo mais um atacante pelos lados do que um atacante centralizado, justamente por conta aí de algumas características implementadas também pelo Vitor Pereira. Mas isso não anula a baixa performance do Gabigol até aqui. Porque, mesmo ele um pouco distante, ele teve algumas oportunidades e foi mal. E foi mal. Então, assim, não anula a questão técnica individual do jogador. Eu vejo que ele pode ser titular no jogo de hoje com o Pedro, se ele estiver bem fisicamente. Se ele estiver 80% fisicamente, eu não colocaria. Deixaria para o jogo contra o Fluminense, por exemplo, se for a escolha do Vitor Pereira. Agora, se ele estiver 100% bem fisicamente, eu deixaria Éftor Ribeiro, Pedro e Gabigol no ataque. É, assim, eu entendo o lado do torcedor, né? Tudo que o Gabigol representa, representou, e vai representar quando encerrar a carreira, quando sair do Flamengo. Daqui a 10 anos, a gente vai ter noção do que foi, do que representou o Gabriel Barbosa. Mas, se o Vitor Pereira entende que três zagueiros é o ideal, que ele se sente confortável, ou três defensores, né? Dependendo da nomenclatura, ele tem que tirar alguém, tirar o Gabigol. Eu, sinceramente, não tiraria. Eu acho que dá para jogar uma equipe totalmente ofensiva. Eu acho que a melhor... Eu mudo um pouco, né? Eu coloco que eu acho que o melhor ataque é o ataque. Não é a melhor defesa é o ataque. Acho que o melhor ataque é o ataque. Até nisso, você tem que pensar em atacar, em agredir o adversário. Então, o melhor ataque é o ataque. Não a melhor defesa é o ataque. Eu não jogaria com três zagueiros. Eu acho o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, dá para privilegiar, sim. Se tiver um comprometimento tático de todos, eu acho que uma equipe titular com o Santos, Varela, Fabrício, Léo, Ayrton, né? Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeira, Arrasca, ou então, Thiago Maia, Gerson, Arrasca, Bruno Henrique, Gabi, Pedro, perfeitamente dependendo do adversário, dá para você colocar esse time. Bruno Henrique consegue fazer uma recomposição tática, eu acho que o Thiago Maia, Gerson tem uma boa saída de bola, o Varela já é um pouco mais defensivo, agora isso requer treinamento, requer disciplina tática, isso tem que ser treinado, a gente sabe que não tem tanto tempo para isso, né? Quando tem, teve esses 15 dias aí, isso tem que ser muito treinado, com muita intensidade, mas quando você tem um time ofensivo, um time que ataca e agride o adversário, obviamente você vai ser menos agredido, você vai estar agredindo o cara, sufocando o adversário, vai ter mais a bola, você vai sofrer menos, então eu acho que o melhor ataque é o ataque, eu sempre falei isso, e eu sinceramente não jogaria com três zagueiros, minha dupla de volantes seria o Thiago Maia, Gerson, eu entendo que a defesa fica um pouco comprometida, mas para isso você precisa ter dois zagueiros mais jovens, acho que se você tem o Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, ou Everton, Ribeiro e Bruneric com o Gabi e Pedro, você tem que ter dois zagueiros mais rápidos, que é o Fabrício e o Léo, tem que ter laterais, um um pouco ofensivo, que é o Varela, o outro um pouco mais agudo, que é o Ayrton, aí você fala em equilíbrio tático, o DNA do Flamengo é ofensivo, o DNA do Flamengo não é um DNA defensivo, é ofensivo, então eu iria para um time um pouco mais agudo e o Flamengo tem peças para isso, enfim, mas é a opinião do técnico Vitor Pereira, que há cinco zagueiros contra o Alcas, como eu posso confiar esse time tem chance na Libertadores, o Vitor Pereira está destruindo a identidade do Flamengo, chega, muita gente pistola com esse negócio dos três zagueiros e cinco defensores, enfim, como vai se focar sem preparo físico, é uma grande verdade também, preparo físico do Flamengo está comprometido, eu concordo. Deu uma leve melhorada, mas tem muita evolução. É, contra o Fluminense melhorou muito, em relação aos dois jogos contra o Vasco da Gama, na vitória por 3x2 e 3x1, melhorou muito, o Fluminense não foi muito superior ao Flamengo fisicamente, o físico do Flamengo na final foi igualado, foi bem melhor do que o jogo da semifinal, por exemplo. Reparou isso também, Letícia? Exatamente, Júlio, então assim, por que eu estou falando isso? A evolução física realmente teve uma melhora, o time consegue mostrar um pouco mais de intensidade por um tempo, claro que isso vai ser necessariamente as trocas aí de peças, vai ter que ter algumas mudanças como o próprio Vitor Pereira falou, eu vou ter que fazer mudanças para manter a intensidade do jogo, mas eu também concordo, teve uma minha evolução ali, o trabalho do Mário Monteiro é muito longo, é um trabalho que vai precisar ter muita coisa para ser feita e muita coisa, justamente porque foram quase 50 dias de férias, então a gente sabe que 50 dias de férias faz total diferença para uma preparação para um clube, então o Flamengo tem muito para evoluir nesse sentido, e como eu já tinha falado aqui para quem acompanha o Visão Rubro Negra, eu falo também para quem está aí na Rubro News agora no 11h30, o Castanha, que participa lá do Tropa, que acompanha aqui a gente também, ele já tinha falado que recebeu informações internas que o Mário Monteiro executou muito pouco do que precisa ainda na parte física do Flamengo por conta de atropelamento de processos, devido à grande distância de férias e também pelo período curto que teve já para a primeira final da Supercopa, viajando para o Mundial, voltando a Supercopa e a sequência de jogos que a gente teve, então só diante disso aí, o Flamengo vai precisar de paciência, mas a implementação da melhora da parte física eu acho que vai acontecer, só não pode acontecer igual a fala do Juan, né, Júlio? A gente, enquanto os adversários estiverem cansados, provavelmente a gente vai estar voando, não é assim também que tem que acontecer, aí o Juan ali viajou nessa declaração, fora isso, a tendência é que a equipe melhore sim. É isso, Letícia, deixa eu ver aqui, vamos aí, mandei, quatro imagens, eu acho que quatro imagens. Eu não estou conseguindo colocar, não está ainda, você mandou o quê? Não, não estou, eu estou lá no visão, eu não estou, porque as imagens do jogo contra a equipe do Vasco da Gama, né? É, só para mostrar uma coisa, entendeu? Para a galera no pré-jogo, mas eu posso baixar, eu compartilho e você bota na tela um por um aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, vou tentar marcar aqui o Tom, ó, calma aí. Vou dar uma lida na galera do chat aqui que eu vou mandar um áudio para o Tom aqui, calma aí. Vai lá, eu vou ler alguns comentários, é porque, gente, eu mandei quatro imagens aí para o Júlio, para ele poder colocar aqui na live, só para a gente mostrar para vocês aí dos dois canais, Rubro News e Visão Rubro Negra, para vocês entenderem algumas ideias que a gente acabou citando aqui do que o Vitor Pereira está tentando fazer, ainda não está numa boa excepção, mas está tentando fazer. ele vai tentar colocar para a gente, Lilian. Show, show de bola. tem até um superchat aí também, tá? Vamos lá, então, vamos ver se eu consigo favoritar aqui. Pronto, foi. Dorival, ano passado, disse que quando o BH voltasse, ia colocar todo mundo para jogar junto. Everton Ribeiro, Arrasca, BH, Gabi e o Pedro. Com o Vitor Pereira, é quase todo mundo no banco. Cara, eu não lembro do Dorival ter falado isso não, mas se ele falou, possivelmente teria que jogar ali o Everton Ribeiro como o segundo homem do meio campo. Mas seria possível jogar todo mundo junto? Difícil, né, Lilian? É, alguém teria que se sacrificar aí para fazer essa marcação, né? O Everton, né? A opinião do Alisson aí, ela até vale, eu também não lembro dessa declaração exata do Dorival, mas assim, é uma declaração inclusive sadia para a gestão de grupo. Ele que sempre foi um treinador muito bom para isso. Imagina se o Dorival vai na coletiva e fala, Bruno Henrique? Não, eu já tenho meu time titular, o Bruno Henrique, e se der, eu coloco algumas partidas. Óbvio que o treinador não vai falar isso. Então, assim, é normal o Dorival dizer, não, quando o Bruno Henrique está presente, ele vai receber oportunidade, a gente vai colocar todo mundo para jogar, enfim, é algo natural, tá, gente? Também não quer dizer que ele botaria os cinco, talvez, juntos em todas as partidas. Só que a questão com o Vitor Pereira é quase todo mundo banco, que o Alisson complementou no seu superchat aí, isso depende muito. Por exemplo, o Héctor Ribeiro não vem bem em alguns jogos, então, recebeu um banco, alguns, inclusive, contra o Fulminense, eu questionei, por isso que eu estou falando. Tem momentos que eu concordo, tem momentos que não concordo, isso não é passapando e nem mimimi, isso são opiniões e análises aí de cada um. A Rascaeta está lesionada, né? Mesmo jogando mal, o Vitor Pereira não sacou a Rascaeta. Vamos lembrar aqui, a Rascaeta poderia ter sido substituída em vários jogos, mas ele manteve a Rascaeta os 90 minutos na sequência. Bruno Henrique está lesionado também, voltando agora, Gabigol estava sendo titular e Pedro também, então, assim, não acho bom que o Vitor Pereira colocou todo mundo no banco. É porque a galera viu o último jogo do Fulminense contra o Cebolinha, Matheus França e Pedro, aí já generalizou, né? Falou que ele colocou todo mundo no banco, mas na última partida foi uma estratégia que no primeiro tempo não deu certo, ele mudou no segundo e aí o Flamengo fluiu. A pessoa está falando que ele falou mesmo, que eu não vi, não lembro disso não, sério, não lembro não. Dorival falou mesmo. É, se ele falou, ele falou, é isso. É, eu não lembro. Dorival ganhou o que? Antes vim para o Flamengo, ó, o Tom está colocando agora aí as imagens. Boa tarde, Júlio e Letícia, que dupla, valeu, Aníbal. Estamos juntos, Aníbal. O problema é que quando ele tira o Arrascaeta ou o Gabi a torcida vai, tem isso também, né? Ó, o Geilton Pontes está falando que o Dorival falou isso no programa Bem Amigos no Sport TV. Rapaz. Ah, tá. Eu não assisto Sport TV, né? Eu não assisto mídia televisiva na sua maioria. Só critico o Flamengo, né? É só o que eles fazem. Flamengo perde os jogos, é uma vergonha nacional. Palmeiras, Corinthians, né? Os times paulistas perdem também de clubes inferiores. Foi um jogaço, aconteceu. Então, assim, é difícil, né? Não são analistas. Tem muito clubismo ali também enraizado dentro desses comentários. letícia, o Tom colocou já as quatro, foram quatro imagens, não é isso? Isso. Agradeceu ao Tom aí, nosso diretor, já colocou as imagens. Já colocou as imagens aqui pra gente. Vamos lá, Letícia, vou colocar a primeira imagem então pra você poder opinar aqui com a galera. Vamos lá. Vamos lá, gente. São quatro imagens. Tira esse comentário, por favor, Júlio, porque eu tô sem lá. Vou tirar aqui. São quatro imagens pra mostrar o que o Vitor Pereira tá tentando implementar. Ainda não tá dando certo o 100%. Mas, por exemplo, olha só, triangulação pelo canto na saída de bola. Do zagueiro foi pro Gerson. De um lado, você pode ver aqui o Ayrton Lucas, né, aparecendo na progressão pela esquerda. E mais adiantado ali a gente pode ver o Cebolinha. Se eu não me engano, é o Cebolinha ali mais adiantado com o Thiago Maia se aproximando aqui do Gerson. Então, ele tá tentando sempre essas saídas pelos alas. Tanto que o Gerson vai trocar pro Ayrton Lucas. Coloca a segunda imagem, por favor, Júlio. Vamos lá. Segunda imagem. Olha aí. Segunda imagem pra deixar claro o que eu acabei de falar aqui também. O Vitor Pereira, ele puxa a marcação pra um lado pra dar espaço pro outro. Olha o quanto de jogadores o Flamengo tem com espaço do outro lado. Você tem Pedro com liberdade, Gabino com liberdade, e aqui também, eu não lembro se era o Matheus França, quem era o Camisa aqui pelo lado direito ou também com total liberdade justamente pro um contra um. E olha o tanto de jogadores do Vasco. Não, aí acho que era o Cebolinha. O Cebolinha tá com a onça. O Cebolinha de ala direito. Cebolinha. Ah, era. Foi mesmo, de ala direito. Foi isso mesmo. Então, assim, observe a quantidade de jogadores do Vasco lá, Júlio. Dois, quatro, seis. Seis jogadores marcando só no lado esquerdo. Olha a liberdade que a gente tem no meio pro lado direito. Então, assim, é uma outra ideia que ele tá tentando implementar bem. Claro que é arriscado de vez em quando, né? A gente vê os contra-ataques que o Flamengo sofre, mas ele tá tentando. Outra imagem. Coloca outra, por favor. A terceira. Na terceira imagem aqui, novamente, saída de bola do Flamengo. Tem quatro marcadores aqui no nosso lado direito e o lado esquerdo lá, a gente já tem dois jogadores com liberdades pra receber a inversão de jogada. E é justamente nessa inversão de jogada que a nossa jogada, o nosso ataque, começa a ser construído. Então, olha como os jogadores do Vasco vai se aproximando aqui do Matheus França e do Léo Pereira que fez a saída, né? O Léo Pereira auxiliando aí, fazendo a função de construtor pelo lado esquerdo. Ele puxa três marcadores, Matheus França, entre linhas, com toda a liberdade pra receber. É uma outra estratégia também que ele tá tentando implementar. E a outra imagem, a última. E a última imagem aí explicando mais uma vez. Gabigol vai aparecer aqui no lado direito sem ninguém marcando ele. Ninguém. Tem dois caras no Pedro, um cara lá no Arrascaeta, Gerson aqui e Ayrton Lucas no meio de campo contra três. E Gabigol somente no Manamano. O que o Victor Pereira quer? Ele quer deixar o outro lado de campo com liberdade, os jogadores individuais num contra um. E aí, Júlio, vai prevalecer o quê? Vai prevalecer a qualidade técnica, né? A finalização, o drible, a jogada que o cara possa fazer ali também individualmente. Porque na parte tática ele tá tentando colocar isso. Enfim. Pode, se quiser tirar, Júlio, é isso. Enfim. Tem hora que dá certo contra o Fluminense, deu certo. Contra o Vasco também deu, né? Porque a gente conseguiu uma vitória. Mas tem hora que é um pouco angústico. O Flamengo acaba sendo atacado justamente por esse espaço que a gente pode observar aí entre os jogadores. Maravilha, maravilha. Você mandou bem, Letícia. Boa tarde, torci muito mundial ser após o calendário europeu. BH, Pedro e Gabi, que trio. Só pede pra essa dupla de férias de Elei e Julião. Pô, valeu, Reinaldo. Abraço, irmãozão. Deus te abençoe aí. Fica com Deus aí. Vambora. É isso. Letícia, tem um superchat aqui do Eninais. Com o João, joga fácil os quatro, já que o Gerson e o Maia e Vidal no marco. Deve ser isso. É, se tivesse o João Gomes ali, pra jogar com o Everton Ribeiro, possivelmente o João Gomes ele ia se desdobrar ali, né? É, e o João Gomes fazendo o que o Fausto Vera fazia no Corinthians, aí o nosso ataque teria muita liberdade, né? Muita liberdade. Porque o João Gomes corria por dois, né? Ele marcava muito. Verdade. Galerinha, vamos subir nesse like aí, uma audiência boa hoje, né? Mas deixe o seu like, se inscreva aí nos canais, é muito importante pro nosso crescimento. Lembrando que a gente tá ao vivo simultaneamente na Rubro News, que é o canal do Júlio Miguel Neto, também no Visão Rubro Negra, canal da Letícia Kelly. Hoje a gente vai ter o pós-jogo, cada um nos seus respectivos, né? A gente vai ter o jogo pós-jogo, eu vou fazer lá com o Gabriel Reis, com o Papa, a Letícia deve fazer no canal dela também, né? Lembrando que o Flamengo e Alcas se enfrentam às 19 horas, horário de Brasília, estreia do Flamengo na Taça Libertadores da América, primeira rodada, fase de grupos, o jogo vai ser no Equador, né? Em quito, tem altitude, e a escalação ainda não foi confirmada, o Flamengo vai começando a se preparar para mais uma Taça Libertadores, o Flamengo que é o atual campeão, o atual tricampeão da competição. Letícia, vamos no momento Beto Nacional? Eu tô bem, hein? Rapaz, que momento, hein? Que momento! Você tá bem, Julião, esse ano vai ser de lavada, ano passado eu ganhei, acho que esse ano aí é igual aquela situação, mesmo que não importa como começa se você engata uma sequência de vitória no Brasileiro, é difícil, né? Lá no final você tirar essa diferença, então a minha situação tá por aí, tá? Só um milagre, mas já diz o Flamengo Não, mas de repente pode ser que você tá no início de temporada igual o Flamengo na época do Paulo Souza e com o Vitor Pereira, vai que no meio da tempo tem... Tem 38 rodadas de campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, calma aí, cara, deixa eu liderar de ponta a ponta que é difícil, o problema não é você... O pessoal vai me zoar de cavalo paraguai, o cara vai lá dar o sprint, sai na frente e depois começa a perder força. A Letícia é aquela jogadora europeia, vai devagar, tranquilo, mantendo o ritmo, quando vê, já passou o Julhão. Mas vamos embora, vamos ver se a gente acerta. Letícia Kelly... Eu acho que é igual o Flamengo, tô sem inspiração pra acertar o placar, misericórdia. Será? Olha, o pessoal já começou aqui a colocar o placar do jogo, então vamos brincar aqui. Galera do chat, deixe seu like, se inscreva nos canais, coloque aqui, na sua opinião, quanto será o jogo Flamengo e Alcas? Alcas e Flamengo, jogo é do Equador. Letícia Kelly, vou colocar o teu placar aqui, eu acho que eu vou acertar, hein? Não sei, hein? Eu só tenho dois placares aqui na minha cabeça, somente dois. Ou é um ou é outro? A questão é, qual eu falo, né? Eu tenho que tentar acertar. Não que você acerte, eu tenho que acertar no jogo, né? É isso, é isso, é isso, é isso. Letícia Kelly, placar da partida, Alcas e Flamengo, Flamengo e Alcas. Coloca na tela pra gente aí, qual vai ser o resultado, Letícia? Momento, Beto Nacional. Misericórdia, que responsabilidade, qual dos dois placares eu coloco, mas, ai, eu estudei muito Alcas e, o que que eu acho que pode ser esse jogo? Cara, eu vou botar aí, 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo. Tu só bota esse placar meu agora, é? Meu Deus! É a quarta, é a quarta lá em seguida que o Júlio bota, que eu vou falar 2x1, eu acho que eu nunca mais vou falar esse placar, porque uma hora você vai acertar. Eu vou te falar uma coisa, eu ia botar 2x0, pela felicidade da minha filha, eu falei, cara, ela vai botar 2x0. Tá aí, eu vou colocar meu placar agora, Letícia. Eu acho que eu vou acertar. Vamos lá? 3x0 Flamengo. 3x0 Flamengo. Um milagre. Acertei uma, 10x5, vai chover. Ai, papai. Vai chover. 3x0 Flamengo. Pra mim é 3x0 Flamengo. Eu tava nessa dúvida, por isso que eu te falei dos dois placares, esses eram meus dois placares, ou 2x0 ou 3x0, eu tava nessa dúvida também. Pra mim é 3x0 Flamengo, o Flamengo vai jogar bem, pro desespero da galera que acha que a gente torce contra. Pra mim é 3x0 Flamengo hoje, tomara que tenha uma surpresa aí, de começar com 4x4x2, tomara. Pra mim é 3x0 Flamengo, Flamengo vai estrear bem, espero, né? Vitor Pereira, pelo amor de Deus, hein? Pra mim é 3x0 Flamengo em cima do Alcas. Letícia, é isso. Hoje é uma live um pouquinho mais curta, eu tô aqui na raça, na gana, na vontade. São as considerações finais, amiga. Mais uma live. E aí, fala um pouquinho do teu horário lá de pós-jogo também. É isso, né? Pré-jogo completasso aqui. Deu pra gente falar muita coisa do Alcas, muita coisa do Flamengo, tentando entender a estratégia de ambos os lados. Eu ia no 3x0 também, mas eu preferia apostar numa vitória mais contida, não por medo do Alcas, mas por saber que o adversário, a altitude hoje conta bastante. Como eu assisti um pedaço do jogo ontem, The Strongs e River, por mais que o The Strongs é muito mais time do que o Alcas, tem muito mais tradição nessa questão de altitude e libertadores, eu vi o quanto a altitude, eu nem lembrava que era tão sofrida, né? Mas realmente foi bem complicado. Então eu botei 2x0 ali, mas eu acho que a vitória vai vir com o Vicente. Mas o meu outro pra cá era 3x0. Resumindo, a sensação que eu tenho é que eu ou o Júlio pode acertar aí e a vitória vai vir acima de qualquer brincadeira que a gente faça aqui, até porque a gente não aposta nada, né? Acima de qualquer brincadeira aqui que a gente faça. Eu acho que tu vai acertar esse 2x0, hein? É. Eu quero que o Flamengo conquiste os três pontos, né? E comece bem na Libertadores. Hoje é a estreia, quem sabe, aí o caminho pra mais uma final. E se Deus permitir, se o Flamengo estiver dia 11 de novembro, lá no Maracanã, eu estarei. Não sei como, como a galera brinca, nem que eu vou de jegue, mas pode ter certeza. Eu faço um empréstimo, eu faço uma loucura. Mas eu estarei no Maracanã se o Flamengo fizer sua parte também e chegar na final da Libertadores aí no Rio de Janeiro. Tá bom? Galera que tá nos dois chats, Rubro News, Visão Rubro Negra. Obrigada pela parceria. Eu acho que hoje realmente notificou, pelo menos me notificou. Vi que notificou a galera aqui de membros do meu canal que falou também. E de vez em quando o YouTube ele fica fazendo as pazes conosco. Vamos ver como é que vai ser aí. O meu hoje não notificou muito não, mas tá bom. Eu também não fiz conteúdo ontem, pode ter sido isso também. Ah, pode ter sido isso. Não me acontece isso. Não me acontece isso também, Júlio. É, ontem eu tava muito mal. É isso, tá? Melhoras pra você, né? Se cuida, se recupere. E obviamente é muito mais importante sua saúde, acima de tudo. Pra galera do chat aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra vocês que nos acompanham nesse mundão. E estaremos aqui de volta no nosso pós-jogo no canal Visão Rubro Negra. Quem quiser participar da nossa análise ali de 30, 40 minutos vai ser muito bem-vindo no chat também. E é isso. Se inscreva, deixa o like. Saudações, Rubro Negres. É isso. Se inscreva nos canais, deixe seu like. É muito importante pro nosso crescimento. Acione o sino de notificação. Estamos ao vivo aqui na Rubro News e no Visão. Quem tiver no Visão, se inscreva na Rubro News. Quem tiver na Rubro News, se inscreva no Visão. Não se esqueça de deixar o like antes de terminar a live, antes de você sair aqui. E é importante, repito novamente, se inscreva na Rubro News. Último recadinho só, né? Faça seu cadastro aqui na Bete Nacional. É a Bete dos Brasileiros. Profetizou, ganhou, sacou. Não é só futebol, tem outros esportes e outras modalidades. Lembrando, você escaneando esse QR Code aqui na Bete Nacional fazendo um depósito mínimo de 10 reais. Você vai estar concorrendo a uma camisa do Flamengo no final do mês de abril. Pra isso, é só você escanear esse QR Code ou clicar no link que está na descrição aqui da Rubro News e mandar pro meu e-mail. jumiguelneto.com Faz o depósito lá de 10 reais. Printa o comprovante. Você mandando esse comprovante de cadastro, de depósito de 10 reais. Lá na Bete Nacional mandando pro meu e-mail. Você já vai estar concorrendo a uma camisa do Flamengo no final do mês de abril. E outro que também está aqui, no meu chat fixado. Quem está aqui na Rubro News está vendo que está o chat fixado? Que é o link da nossa inteligência artificial, né? Que são as salas de sinais do grupo gratuito lá do Telegram, lá do Aviator. Cara, está sendo muito bacana. Eu ontem estava mal. Tive que fazer uma reunião. Eu e o Gabriel, a gente fez uma reunião ontem. Cara, e pagamos dinheiro lá com o aviãozinho. Então, aqui, ó. Clica no link. É uma sala gratuita do Telegram. Vocês não pagam nada por isso. Assertividade de 97%. Também tem sorteio de camisa do Flamengo. Sorteio de Pix. São 3, 4 Pix sorteados aí por mês, né? Então, é de graça. Não custa nada. Eu estou lá no grupo. A gente faz vídeo. A gente manda áudio. A gente faz enquete. É o grupo gratuito do Aviator lá do Paparazzo. 97% de assertividade. É um projeto meu e dele. Eu estou sempre lá no grupo. Inclusive, vou operar com a galera de tarde. Então, se você está aí, quiser participar lá do nosso grupo gratuito do Telegram, clique aqui no link. Vai lá, faça o seu cadastro. O grupo é gratuito. Assertividade alta. Você concorre a camisa, brindes, prêmios, Pix. E é isso. Valeu, galera? Então, estamos juntos. Letícia. Então, pós-jogo lá no Visão, pós-jogo na Rubro News. Eu vou estar ao vivo com o Gabriel Reis logo após a partida entre Alcas e Flamengo. Aí vocês coloquem duas abas aí. Deixa um reproduzido no áudio. Depois que expõe, então vê um. Depois vê outro. O importante é você estar se alimentando das nossas... dos nossos conteúdos. Valeu, galera? Então, forte abraço. Tamo junto. Saudações. E que o Mengão estregue com o pé direito, com o pé esquerdo, com a cabeça e vença o jogo contra o Alcas hoje na Libertadores. Valeu, galera? Tamo junto. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.